A vida é sofrida, mas não vou chorar Viver de que? Eu vou me humilhar É tudo uma questão de conhecer o lugar Quanto tem, quanto vem, minha parte, quanto dá, por quê? Hoje é o soladão, partimos 5x7 As cachorras me andam, o negócio derrete Hoje é o soladão, partimos 5x7 Polícia balancando, sou errada espivete Quai, seu app de vídeos curtos